O evangelho de hoje é bastante expressivo. Jesus é acusado de louco. Jesus estava cercado com muita gente, muitas pessoas, não tinham tempo nem de comer. E eram então seus parentes que queriam agarrar Jesus, dizendo que ele estava louco. Uma acusação contra Jesus, uma acusação forte. Eles sabiam, Jesus era o Filho de Deus. Jesus fazia milagres. Jesus se apresentava como o verdadeiro Messias. E apesar disso, essa calúnia, ele está fora de si. Ele é um louco. Nós sabemos que existem muitos tipos de loucura. Podemos dizer que nós também pertencemos a um clube de loucos. Nós também temos a nossa loucura. E a minha intenção hoje é mostrar como nós pertencemos a um clube de loucos. É só ver a palavra viva de Deus, as 3.300 mensagens. Nós aceitamos. Aceitamos incondicionalmente. Mas não é fácil. É um verdadeiro desafio. Quem aceita essas mensagens, quem aceita o livro, pode ser colocado no clube dos loucos. Pode ser chamado de louco. Eu vou provar isso. Veja uma afirmação na palavra viva de Deus. Não fosse a vossa adoração, eu já teria destruído o mundo. Veja, isso é uma loucura. Aceitar essa frase. Eu teria destruído o mundo, não fosse vocês. Vocês aqui de Itacoaras, vocês de Itajaí, vocês do Brasil, com a sua adoração. Vocês suspendem o braço de Deus. Nós merecemos o prêmio Nobel da Paz. Vai dizer isso para os sabichões que entregam todo ano o prêmio da paz. Não, o prêmio da paz é lá para Itacoaras. O prêmio da paz é para aquele grupo que aceita a adoração como suspensão do castigo de Deus. Nós somos loucos. A outra frase do livro, Palavra Viva de Deus. Itacoaras é o centro do mundo. Há muitos lugares sagrados, mas não como este. Venham a Itacoaras, não a Jerusalém. É Jesus que fala. Não vão mais para Jerusalém, venham para Itacoaras. Não vão mais para Roma, venham para Itacoaras. Não vão para outros lugares santos, venham para Itacoaras. Coloquem isso na Globo. Coloquem isso no Times de Nova York. Coloquem isso nos jornais franceses, nos jornais de todo mundo. Itacoaras é o centro do mundo. Onde é que fica esse lugar? Nem o governador de Itacoaras deve saber onde fica esse lugar. No entanto, nós acreditamos nisso. Então vejam a reação diante da Palavra Viva de Deus. Nós somos loucos por aceitar tudo isso. A outra palavra, quem procura e se esforça por me seguir, já é santo. Vai falar isso para o advogado do diabo? Lá em Itacoaras, no Brasil, tem um grupo enorme de santos. Por quê? Eles procuram, eles se esforçam por seguir a Palavra Viva de Deus. Então vai dizer isso para o advogado do diabo. Ele vai coçar a cabeça. Ele vai dizer, de fato, há loucos para tudo. Há uma turma de loucos lá em Itacoaras, lá no Brasil, em outros lugares do mundo. Uma outra frase que prova a nossa loucura, a Palavra Viva de Deus. Jesus, as mães, que são verdadeiras mães, cuida da sua família, do esposo, dos filhos, como se deve, já são santas, já aqui na terra. Quer dizer, Jesus canoniza todas as mães, que são verdadeiramente mães. Vai dizer isso para o advogado do diabo. Não é possível, não é possível. Eu levo anos e anos para ver se alguém é santo. Anchieta até hoje não foi canonizado, 500 anos. E agora, lá em Itacoaras, canonizam todas as mães, pelos fatos de serem boas mães. Vai aceitar isso, só um louco. Jesus ainda fala, Eu tive fome e tive sede de vossa adoração. Viesse matar minha sede, nenhum de vós se perderá. Isso foi falado há uns 12 anos atrás, em uma reunião lá na Santur, 22 de novembro de 99. Sete vezes nessa mensagem, Jesus repete essa canonização em massa. Havia cerca de 1.500 pessoas. Mais do que hoje aqui, 1.500 pessoas. Jesus canonizou todo mundo. Por quê? Eu estava com fome, estava com sede. Vocês vieram matar minha fome e minha sede. Com a vossa adoração, com o joelho no chão, com vestes adequadas, comungando na boca. Então vejam, Jesus canonizando. É preciso ser louco para aceitar tudo isso. Vai dizer isso para o Papa João Paulo II. Ele que canonizou centenas e centenas. Mas o que é isso? Eu fiz um recorde de canonizar tanta gente e agora lá canonizam em massa milhares e milhares de pessoas. Então vejam, é preciso ser louco para aceitar essa mensagem. E outra mensagem. Patriarca Abraão, que viveu há 3 mil anos atrás, mais de 3 mil anos atrás. São Joaquim, pai de Nossa Senhora, São José, esposo de Nossa Senhora e os anjos do céu. Eles dizem, Maria, vossa mãe e a minha mãe. Patriarca Abraão fala, vossa mãe e a minha mãe. São Joaquim, pai de Nossa Senhora, vossa mãe e minha mãe. São José, companheiro e esposo de Nossa Senhora, vossa mãe e minha mãe. E os anjos do céu, vossa mãe e nossa mãe. Vai dizer isso para os teólogos. Não é possível, não é possível. Há louco para tudo. E Nossa Senhora, numa mensagem, ela fala, Quando Deus criava o mundo, eu, Maria, estava a seu lado, assistindo e aplaudindo. Quando Deus criava o mundo, a Senhora nasceu há 2 mil anos atrás. E aqui ela fala, quando Deus criava o mundo, quer dizer, há 15 bilhões de anos atrás, quando Deus criava o mundo, eu estava ao lado dele, assistindo e aplaudindo. Vai acreditar nisso. É uma loucura. Vai dizer isso para os teólogos. É um desafio. Desafio a nossa inteligência. Lá na França, existe um escritor francês, de nome Stendhal. Andava sempre com um caderninho no bolso, para anotar tudo o que diziam de importante, para anotar os fatos que ele achava interessante, para depois colocar no seu livro. Caderninho sempre de prontidão, para anotar fatos, anotar ideias, anotar pensamentos. Quando ele não tinha o caderninho, ele anotava, escrevia na manga da camisa, escrevia no guardanapo, escrevia no chão, escrevia nas paredes, para não se esquecer, para não se esquecer. O caderninho de Stendhal, você tem o seu caderninho para anotar palavras importantes, a palavra viva de Deus, importante andar com esse caderninho. Porque há palavras-chave, há palavras que sacodem a gente, há palavras que levam a gente para a canonização. Drummond de Andrade, nosso grande poeta mineiro, costumava dizer, é preciso acariciar as palavras. Os poetas gostam disso, acariciar as palavras, por fazer um belo poema. Ele costumava acariciar as palavras. Nós temos belos poemas de Drummond de Andrade, preciso acariciar as palavras. Agora imaginem, nós temos 3.300 mensagens. Acariciar as palavras, acariciar as mensagens. Um milhão de palavras, no livro Palavra Viva de Deus, eu contei um milhão de palavras. Então, acariciar um milhão de palavras, não é pouca coisa. Então, vejam, nós somos loucos para acariciar um milhão de palavras. Mas, uma pergunta, como é que nós sabemos, como é que nós provamos, temos tanta certeza assim, desse livro? Como é que nós sabemos que é Deus que está falando, a Senhora que está falando, Jesus que está falando, o céu que está falando. Como é que nós sabemos, preciso ser louco para isso, como é que nós temos uma prova, um comprovante? Jesus declara, não é preciso prova. A palavra já é uma prova. Eu toco no coração daqueles que aceitam. Então, vejam, o desafio de Jesus, desafio também é inteligência. Ele não precisa de prova nenhuma. Eu toco no coração, ou já mostro para cada um. Eu sou a prova no coração de cada um. É o que o Papa João Paulo II falava, escreveu um livro. O título era Esplendor da Verdade. Esplendor da Verdade é uma definição que os filósofos dão para a evidência. Quando uma coisa é evidente, você não precisa provar. Que agora já é noite, você não precisa provar. É uma coisa evidente. O Papa João Paulo II, o Evangelho, a Palavra de Deus, a nossa fé, é um esplendor da verdade. Uma evidência. E é Jesus que confirma. Quando alguém tem o coração aberto, eu toco o coração. Não é preciso de prova, não é preciso de evidência. Então está provado que nós somos loucos. Graças a Deus. Amém.